Então, nós vamos conversar hoje sobre um artigo publicado na Revista Espírita de 1867 pelo médico Dr. Morrell, lá em Lê, alguma coisa assim, ele desencarnou em 1865 e essa mensagem, ele passou em outubro de 1866. Então, ele estava muito tempo desencarnado. Existe no catálogo da medicina, existe a chamada lesão de Morrell, que é uma lesão, tem sido lá da articulação e ele descobriu, então tem o nome dele. Então, ele é um espírito com um certo avanço, só que ele estava há pouco tempo ainda no mundo espiritual e a gente vai ler e ponderar para evitar que a gente faça confusões. Esse é um estudo um pouco mais aprofundado sobre essas questões. Então, ele vem falando assim, três causas principais das doenças. Quais são as três causas principais das doenças? Aí ele vem falando, primeira coisa, olha lá, o que é o homem? Composto de três princípios essenciais, o espírito, o perispírito e o corpo. Todo mundo sabe o perispírito, o perispírito e o corpo? Sim ou não? Alguém não sabe? Perispírito. Perispírito. Então, perispírito é o envoltório do espírito. Quando alguém diz assim, eu vi um espírito, na verdade ela não viu o espírito, ela viu o envoltório do espírito, tá? É um convívio que envolve o espírito, tá? É esse convívio que liga o nosso corpo. O espírito não se liga diretamente ao corpo, tudo bem? Alguma dúvida? Então, beleza. Aí ele diz, na ausência de qualquer um desses três princípios, necessariamente levaria ao aniquilamento do ser, do estado humano. Claro, sem o corpo, né? O corpo morre, acabou o ser humano, o espírito. Aí ele vem explicando, olha, se o corpo não existe mais, há o espírito e não mais o homem. Se o perispírito falta ou não pode funcionar, o ser imaterial não podendo agir diretamente sobre a matéria e se encontrando assim na impossibilidade de se manifestar. Aí ele está falando de uma forma bem profunda, isso é, sem o perispírito, o espírito não tem como atuar na matéria. O que é uma natureza totalmente diferente, é um ser imaterial. Não é que ele vai atuar na matéria, ele precisa de algum meio intermediário. Esse meio intermediário é o perispírito, ok? Poderá aí ter alguma coisa desse gênio do cretino ou do idiota. Então, isso aí, essas são classificações, as de 5 vezes 1, que se dá para as coisas mentais, sabe? Não é xingamento, porque hoje em dia, quando fala cretino e idiota, né? Era imbecil, cretino e idiota. Era um estágio de tratamento mental naquela época, né? Então, é nesse sentido. Mas não haverá jamais um ser inteligente, se tirar o espírito. Enfim, se falta o espírito, ter-se-á algum feto vivendo a vida animal e não o espírito encarnado. Isso é, se tem um corpo sem o espírito, tem apenas a vida orgânica, um vegetal, né? Alguma dúvida haveria? Se, pois, temos três princípios presentes, esses três princípios devem reagir um sobre o outro. Isso servirá a saúde ou a doença, segundo haver entre eles harmonia perfeita ou desacordo parcial. Claro, se a doença for de desordem orgânica, como se queira chamá-la, procede do corpo. Claro, se existe um problema orgânico, é um problema do corpo. Ok? Se os medicamentos materiais sabiamente desempregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Nem sempre, né? Mas, por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça, o que a gente faz? O que a gente faz? Antônio, toma um analgésico, não é, Antônio? Aí, é, sei lá, uma coisa assim. Para neutralizar, que nós também estamos sempre querendo combater o efeito normal, de modo geral, a gente quer acabar com o efeito. A gente não quer saber por que a gente está com dor de cabeça, né? Mas, de qualquer forma, você agindo com algum medicamento no corpo, ele vai reduzir o efeito. Por isso que existe anestesia, existe até o chamado cora, inclusive. Você pode, é, enxergar tanto medicamento no corpo, que é um plano do corpo. Então, o transtorno da ansiedade, ele vai reduzir o efeito, que é um plano do corpo. Exatamente, então, porque você combateu a causa, né? Não, o remédio, o remédio, o remédio, o remédio é para diminuir a crise, né? A mesma coisa assim, eu estou com dor de dente, eu posso tomar um remédio, porque eu tomo um remédio muito forte, vai eliminar a dor. Mas, quando passa o emprego, volta a dor, é isso? Então, se eu tratar o problema do dente, acaba a dor, entendeu? É, foi o seu caso, né? Entendeu? Sim, 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 mas, no momento de piso, o remédio, ele é necessário, necessário, né? Então, bastará uma paragonia geral, claro, né? Se você tratar, que o remédio tratar a causa, não o efeito. Agora, se a perturbação vem do perispírito, se é uma modificação do espírito fluídico, se é uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se achar alterado, será preciso uma medicação em relação à natureza do órgão, que as funções possam retomar o seu estado normal. Órgão, aí ele está falando do perispírito, de modo geral. Isto é, o que é o perispírito? É um fluido. Como se compõe o perispírito? Pelo nosso pensamento. Então, se eu estou com maus pensamentos, eu estou irradiando o quê? Maus pensamentos. Então, esses fluídicos vão ter uma qualidade má. Ok? E essa qualidade má, ela vai ter um reflexo. Assim como, se eu colocar um fluido no meu corpo, ele vai ter uma influência, um exemplo, a estesia, eu fluido. Se eu injetar a estesia no corpo, eu não vou ficar no corpo todo. Então, se eu, meu perispírito, ele está envolto a fluidos muito pesados, e isso vai ter uma repercussão também no estado do Espírito. Por isso que os Espíritos inferiores, eles têm a sensação de fome, têm a sensação de frio, de fome, de sono, etc. Porque o fluido que compõe o perispírito deles está cheio de pensamentos muito materiais. Então, é como se ele estivesse também, como a gente ficaria anestesiado, eles estão ali também. As suas faculdades não estão na sua plenitude. Tudo bem? Então, é o que ele está falando ali. Para combatê-lo... Vamos lá. Se a doença procede com o Espírito, não se poderia empregar para combatê-la outra coisa do que uma medicação espiritual. Aí, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai materializar o Espírito. Quando ele fala de medicação espiritual, não é nenhum medicamento criado pela Terra. A única coisa que modifica o Espírito é o que, gente? O que vocês acham? A única coisa que modifica o Espírito. Ele está encarnado ou encarnado? Encarnado ou encarnado. A vontade do bem. A vontade do bem. Pode mudar. Imagina o seguinte. Tá? Jesus aparece aqui agora. Jesus apareceu aqui. E fala para você assim. Seja uma boa pessoa agora. Você vai virar uma boa pessoa? Não. Por quê? Porque ninguém vira uma boa pessoa por uma ação externa. Porque se alguém pudesse virar alguma boa pessoa por uma ação externa, Deus não seria justo. Deus não seria justo. Ora, vai falar para Jesus, vai chegar aqui e tchum. Pronto. Você agora é uma boa pessoa. Tchum. Mas só que Jesus não encontrou com o cara que estava no interior da mamãe aí. Percebe? Não. O que é preciso para se tornar uma pessoa boa são o quê? As questões internas do Espírito. São modificando seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade de um bem. Aí ele modifica. Então, quando ele fala de medicamentos espirituais, ele está falando nesse sentido. Sim. Tudo bem? Não. A gente vai achar que existe no mundo espiritual um remédio que me glorifica. Isso seria materialismo. Porque a gente vai achar que alguma coisa material poderia mudar o remédio. Ora, se poderia mudar, poderia fazer o mal também. E aí Deus não seria justo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Se, enfim, como é o caso mais geral, isso pode dizer mesmo que aquele que se apresenta exclusivamente, se a doença procede no corpo do perispírito e do perispírito, será preciso uma medicação que combata ao mesmo tempo todas as causas da desordem, por meios diversos, para obter a cura. Ora, o que fazem geralmente os médicos? Eles cuidam do corpo. Curam-no, mas não curam a doença, claro. Um exemplo. A pessoa chega lá do médico, ai, eu estou com uma úlcera temida. O médico não vai lá, vai dar um medicamento. O medicamento vai ter um efeito ali. Mas se a pessoa continuar fazendo a mesma coisa, o que vai acontecer? Ela vai chegar lá de novo com o mesmo problema. É assim, alguém chega lá, olha, você teve um infarto, você teve isso, não sei o que. Para de fumar, por exemplo. Mas a pessoa não para de fumar. O que vai acontecer? Vai ter um outro problema. O médico, ele não tem, não existe um medicamento em que ele vai injetar a pessoa e a pessoa vai deixar de fumar. Não existe. O adesivo, o adesivo, ele tem o destino de injetar a mesma droga e minimizar a sua ansiedade. Mas ele não elimina o seu vício. O que é o vício? O vício é o desejo que você tem do prazer. O que é que você tem do desejo e do prazer? Porque você está querendo compensar alguma coisa com uma procura. Qual é a causa? Existem infinitas causas. Mas a busca pelo prazer é o que leva ao vício. O prazer material. Então, para alguns, basta olhar no pacotinho do médico do cigarro e ver lá uma foto para alguém. Mas para onde basta? Para uns, basta, para uns, basta, ele ter um susto, como um infarto. Ele ter um infarto e vai falar, ó, se você continuar com o banco, você vai comer. Para aquela pessoa, ela toma um susto e pára. Para outros, ela vai ter um infarto, dois infartos, três infartos. Vai ter câncer e não vai largar o cigarro. Por que ela não vai largar o cigarro? Porque ela não vai largar o cigarro. O que é? Ah, ah. Olha, licença. Porque isso aí eu passei por isso. Então, em meio mais ou menos 12 anos, eu passei por isso. Eu queria parar de fumar. E sempre que eu não queria parar de fumar. E aí, depois de 12, 14 anos, mais ou menos, eu me decidi. Eu nem falo mais com a mina da minha família. Eu falei, eu não vou mais fumar. Nesse tempo eu andava católico. Mas eu sempre ouvia alguém falando assim, olha, quando você vai embora, tem que evitar de ter visto. Mas eu não conhecia, assim, pra ver se eu não. Aí eu falo assim, isso aí é certo mesmo. Porque eu não sei, mas eu concordo. Então, enfim, eu, foi porque você disse, eu parei e dormi. Não tinha médico pra administrar esse recurso naquele tempo. E depois que inventaram um adesivo. E foi naquele tempo mesmo que eu parei, porque eu tomava em pé pra dormir. Entendeu? Mas foi a força de vontade. E hoje eu sei que foi o primeiro amigo do outro. E eu acho que foi a espiritualidade. Entendeu? E é bom também o que eu fiz. Antes desse trânsito que você estava falando, ou o que eu ia dizer na mão, entendeu? Eu, na sua piora, lembrando a espiritualidade da participativa. Sim. E o que acontece? É... Uma... A gente, até a gente, com custos de desejo com vontade. Eu tenho o desejo, né? De passar a espécie na hora. Eu... Por que eu não passo? Porque, na verdade, eu não tenho vontade de passar. É certo? Porque se eu tivesse vontade de passar a espécie na prova, eu passaria. Como? Eu ia modificar todas as minhas lágrimas, os meus objetivos, para me preparar, para chegar lá. E não é por causa. Não é por causa. Eu ia. Mas eu quero que vá, mas seja tão bom. É mais ou menos em relação a esse carro. Ah, eu quero parar. Eu quero parar, né? Mas enquanto você fica, ah, eu quero parar. Mas não para. Você só vai parar quando chega o momento. Aí vem a vontade. Quando vem a vontade, a vontade do Espírito sobrepõe a matéria de qualquer um. Um exemplo... Um exemplo... Eu vou usar um exemplo em relação a vontade. Foi o Nelson Piquet. Ele foi... Saiu da Câmara 1 e foi para a Índia-Nápolis. Ele teve um acidente terrível. Quebrou os... E todos, o chacelou, pelos auxílios todos. E aí, era muito dolorido, ele teve que fazer um tratamento com morbina. Aí, chegou depois de um certo tempo, o médico falou para ele, olha, eu tenho uma boa e a má notícia. Aí ele perguntou assim, qual é a boa notícia? A boa notícia foi procurada. E aí ele perguntou, e qual é a má notícia? Aí ele falou, a má notícia foi procurada em irolíno. Porque a irolíno, ela dá uma anestesia, mas traz o prazer. E o organismo, ele é voltado para cada vez buscar mais prazer. Ele falou, ó... É recompensa. Quando a gente vai para o povo come, o organismo recompensa com a sensação de prazer. Quando a gente está muito apertado, muito apertado com o organismo, e vai para o organismo, o organismo recompensa com o prazer. É, não é? É assim? Então, a eu e a Ima tem a mesma coisa. Aí ele coloca, o médico falou para ele, existem duas formas de você se livrar. Eu posso ir reduzindo aos pouquinhos mais logo, me mamando, né? Você vai sofrer um pouquinho, mas não vai conseguir. Ou eu posso cortar de uma vez, você vai ficar de titã no quarto, você vai subir pelas paredes, etc. Mas você consegue sair manado. Ele falou, eu prefiro a segunda. E ficou lá, com medo, passar mal, né? Pela coisa toda, o organismo é articulado. Que ele tem aquele prazer. E é ele que contou e fez uma disciplina. Então, por que que ele conseguiu? Porque ele teve a vontade. Então, o remédio espiritual aí é essa vontade de modificar os seus caracteres. Para o espírito, ele só pode usar os seus atributos. Que é o pensamento, sentimento, vontade, a consciência, que também é um pensamento. Tudo isso são coisas do espírito. O espírito só se modifica usando os seus atributos. Mais nada. Então, os remédios ali, a medicação espiritual ali, são os atributos do próprio espírito. Tudo fora disso é materialismo. É confundir o efeito pela calma. Ah, Jorge, mas tem pessoas, tem pessoas que estão de mau humor. Aí, comem uma comida gostosa e ficam de mau humor. O medicamento material aí não alterou o moral dela? Não. Não alterou o moral dela. A característica dela é ainda de mau humor. A diferença é que a sensação de prazer neutraliza a sua característica. Mas nos momentos em que faltava prazer, volta o mau humor, que é uma característica dela. Se ela, se o ser, não tem mau humor, pode estar com fome ou sem fome, porque ela não tem mau humor. Entenderam isso? Uma pessoa paciente, ela não é paciente porque não tem nenhum mal returbando ela. Ela é paciente ou mal ou sem mal. Ou que não é paciente quando não tem ninguém returbando, ele vai correndo. Quando tem alguém returbando, ele fica perturbado igual. Porque ele não é paciente. Então, as características do espírito são do espírito. Não tem como você modificar de outra forma. Agora, existem as repercussões materiais no espírito. E é o que eu estava falando. Por isso que está lá na escala espírita. Espírito de terceira ordem. Influência da matéria sobre o espírito. Espírito de segunda ordem. Influência do espírito sobre a matéria. Um exemplo. Eu estou andando aqui e dou uma boa topada. Aquela topada gostosa mesmo. Aquela que arrepia até nunca, né? Ora, o corpo físico vai trazer um impulso eletroquímico até o cérebro. Esse impulso eletroquímico vai passar para o perispírito. Ok? E o espírito vai receber aquela impressão. Vai depender do grau evolucionário do espírito. E ele vai responder de acordo com o seu grau de qualificação. Se é um espírito de terceira ordem. Vai xingar. Vai ficar com raiva. Não é assim? Anda. Certo? Se é um espírito de segunda ordem. Ele vai falar e vai falar. Poxa, tem uma topada. Preciso melhorar e entender por onde eu ando. Porque ele sabe que ele só pode dar topada porque ele não olhou por onde ando. O espírito de terceira ordem tende a botar a culpa no requer externo. Aí a gente reclama do dono da calçada porque não, por exemplo, a calçada. Reclama do prefeito. Reclama do pessoal do bar que está do outro lado da rua e está rindo da sua cara. Mas nenhuma dessas coisas vai fazer com que ele deixe de dar topada. Ele só vai deixar de dar topada quando ele passar a olhar onde pisa. Então, as coisas materiais chegam ao espírito enquanto ele está encarnado pelo corpo. Depois que o corpo morre, todas as percepções e sensações chegam ao espírito por intermédio do espírito. Deixa eu só passar aqui para a gente pegar a parte do estrada. Olha lá. Fica mais fácil assim. O impulso material vem do corpo para o espírito e ele vai reunir com ti de acordo com o grau evolutivo dele. Se o corpo morre, ele já está impedido de ter sensações materiais. Por quê? Por quê? Nenhum impulso material chega mais ao espírito, porque o corpo morreu. Mas ele tem agora um órgão aqui que percebe o universo de uma outra forma, mas continua percebendo. O que vai ajudar a percepção do espírito? O grau de pureza do perispírito. E o que caracteriza o grau de pureza do perispírito? Seus pensamentos, seus sentimentos. Um espírito altamente evoluído, ele está tão decorado que as suas sensações e percepções são totalmente espirituais. Os espíritos mais evoluídos ainda estão muito ligados à terra. E seus fluidos são pesados, então ela enxerga diferente, percebe as coisas de forma diferente, interpreta o universo de forma diferente, de forma material. Tudo bem? Aí, olha só uma coisa interessante. Quanto mais ele vai evoluindo, 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 chega um ponto em que o espírito já está perto da perfeição, em que ele já não pode mais ter nenhuma sensação material, nada. Nada chega a ele que é material, nem bom nem ruim. O que que é isso? O que que é isso? Não sei. O espírito só fala que é assim, né? Só sei que é assim, como diz o outro lado. Mas é assim. Então, para se o espírito está aqui, um exemplo, o espírito, agora está encarnado, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Esse espírito encarnado é um ser... Que zubeiro. É um ser chato. É um ser pessimista, fofoqueiro, maledicente. Tudo de ruim. Ok? Vamos imaginar um ser assim. Aí, ora, nós sabemos que o perispírito é reflexo do espírito. Então, os fluidos que estão aqui são o quê? São bons ou ruins? Hã? São bons ou ruins? Ruins. Ora, esses fluidos que estão aqui vão impregnar o corpo físico. Dependendo do tempo de impregnação, vai começar a causar também lesões no próprio corpo físico. Então, a causa dessa doença, essa doença pode ter por causa, única e exclusivamente, as qualidades do espírito. Então, o médico aqui, ele vai olhar, a pessoa está com algum problema de ordem, vamos dizer, vamos colocar, um problema de ordem apenas espiritual. Então, o médico vai fazer lesões, não vai detectar nada. Não vai detectar nada. E a pessoa não consegue ouvir. E a pessoa está com vários problemas, se sentir mal, se sentir cansada. Ela não sabe o que é. Por quê? Por quê? Porque está causando um mal estar aqui, que vem daqui. Como eu posso tratar? Primeiro, eu posso tratar o efeito e posso tratar a causa. Se eu quero tratar o efeito, ah, eu estou conseguindo dormir, está meio estranho, estou me sentindo um negócio. Ah, eu vou lá na pau, vou tomar um passe com a Georgette e vou sair de lá tranquilando. Aí, ela vem aqui, toma um passe e fala, ah, que beleza, lavou minha alma, vou para casa. Aí, chega de casa, senta no sofá, liga a televisão, coloca no Tatena e começa a ver aquelas notícias ruins. E aí, o bandido matou a criancinha de dois anos, né? Aí a pessoa, esse cara tem que morrer, tá meio estranho, né? E não sei o quê, e tal, por isso mesmo, tem que matar. Chega que é pena de morte, chega, 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 chega. Aí, fulano, aí pega a imagem, que é trampo, né? Tem que mandar a imagem para todo mundo. Esse aí, que é um safado, assim, blá, blá, blá. Aí, né? Passa um dia, dois dias, dois dias, naquele meio do mundo. Daqui a pouco, o que que acontece? Ela fala, ah, eu tô meio sentindo velho, ah. Aí, meu Deus, a sua rola é igual. Eu tomo um passe da doja Zé que eu tô precisando, né? Aí, toma um, dois, três, um, três, dois meses, um ano. Aí, eu falo, caramba, tô lá dois anos, cinco anos tomando passe, nunca melhorei. Passe lá não é forte, não. Vem? 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 É, ó. Lá, não tá assistente, ela não é boa, não. Tô procurando um lugar mais forte. Que sopra no ouvido, faz estalos, e o que? É um negócio mais diferente do que eu tô precisando, né? Por quê? Tá combatendo aqui, ó, uma causa secundária, não é a causa principal. A causa principal tá aqui. Se, por isso Jesus disse, aquele que bebe da água que eu der, jamais terá cedo por a vez. O que ele tá dizendo? Se você entender os ensinamentos que eu te dou, meu filhinho, o seu perispírito vai estar sempre saudável. Consequentemente, seu corpo não vai sofrer essas influências. a não ser que tenha questões genéticas aqui, que questões genéticas não tem como modificar. Já. 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 Para. Ela tem uma danosia, né? Ela tem uma energia de caixa feira. Aham. A obra emocional. Aí, a minha pessoa, ela fala, olha, olha só, antes que eu já comprei, tá tudo mais certo. O médico já não sabe o que que vai passar. Mas você vê invisivelmente, é ela que propõe a situação. Também? Não, é você vê invisível que propõe aquela situação. Então, de repente, não é o efeito. Claro. Chega uma colar, é ela que limita, é ela que propõe a limita, né? Claro. Porque o próprio organismo, depois de um certo tempo, aquele remédio material já começa a perder o efeito. Aí vai precisar de um remédio mais forte. E aí, o que acontece? Dependendo do tempo que esse problema tá existindo, chega um momento aqui, que mesmo que o espírito modifique, aqui já tem uma lesão orgânica ou uma questão orgânica que já não tem mais jeito. Isso acontece também. Aí o tratamento vai ser mais longo. Quando o problema está aqui, que o Kardec fala que pode existir cura instantânea. Não existe cura instantânea para o problema de organização física. Essa visão, essas narrativas são fantásticas. Um exemplo. Não existe, nem nunca existiu um espírito que, se exemplo, meu olho daqui estourou aqui o globo do lado e saiu. Não existe nenhum curador que é capaz de voltar para o olho de volta. Nenhum, nunca existiu, nem vai existir. Tá? Tem que tomar cuidado que a vida narrativa tem que... Ele não vai reconstruir o meu olho. Agora, se tiver uma pequena lesão, ele pode ajudar a reestruturar o tecido e, com o passar do tempo, ele vai se restabelecer. Agora, se for de ordem puramente perispiritual, mudou a qualidade dos fluidos, acaba a doença quente. Então, o tratamento do corpo exige elementos materiais, matéria, tá? Jorge, e a homeopatia? Olha, eu não sou especialista em homeopatia. Vou ser honesto e dar minha opinião pessoal. Eu tenho dificuldade de entender a homeopatia. Tá? Tem, né? Tem a medicina, mas eu não entendo. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado, mas eu não entendo. Tá? Porque a homeopatia diz tratar aqui. Mas ela trata aqui com elementos daqui. Eu não sei muito bem como é que é isso. Tá? Mais um exemplo. Questões, quando eu falo daqui, é... Aqui dá remédia do corpo para tratar o perispírito. Pelo que eu estudo da doutrina espírita, o perispírito é reflexo único e exclusivo do Espírito. Tá? Então, aqui eu tenho que tratar com fluido, questão fluística. Que pode vir, se for a causa, aqui. Se for o efeito, pode vir um agente externo, como um passe. Como você está no ambiente, né? Ali que você... Aquele ambiente é bom salutar, você vai receber aquelas energias. Né? Então, se aqui está muito desorganizado por muito tempo, Ele pode lesar o corpo físico. Né? Se o espírito está vicioso, ele influencia aqui e influencia aqui. Então, o melhor sempre é tratar aqui. Por quê? O espírito. Por quê? Esse daqui tem uma data limite. Ele vai morrer. Tem lesão que vai, né? Um exemplo. Meu corpo físico. A minha belezura, que vocês conseguem ver aqui, infelizmente vai morrer. Né? Não sou o cara que a voz falava. Cara bela, né? Vai chorrer. E o que vai sobrar? São as minhas qualidades intelectuais. Assim como uma lesão. Eu poderia ter um osso atrofiado, um osso atrofiado, que ele vai morrer. De modo geral, de modo geral, nós estamos sempre preocupados com a saúde do corpo. Na melhor das hipóteses, com a saúde do perispírito. Poucos se preocupam com a saúde do espírito. E como é que malha o espírito? O espírito malha com bons pensamentos, bons sentimentos, usando a razão para neutralizar as influências materiais que nós temos. Como, por exemplo, né? O vício de falar mal de alguém. Quando vem a ideia de falar mal de alguém, eu vou usar o meu pensamento. Por que eu estou falando mal de alguém? O que eu ganho com isso? Aí você vai perceber, não, eu falo mal. Se você, por exemplo, é um bom raciocínio, eu falo mal de alguém. Porque, na certa forma, é uma forma, quando a gente diminui o outro, a gente se sente melhor. O egoísta é assim. Nós somos egoístas. Então, por isso que a gente tem o desejo de falar mal de alguém. O Marcelo é uma forma artificial de parecer melhor do que o outro. ou de, pelo menos, abaixar o outro para chegar no nosso nível, no mínimo. Isso é um vício de nós. Então, Paulo, mas eu não preciso disso. Se eu não preciso disso, para que eu vou fazer isso? Aí eu abandono aquele pensamento. Né? E aí eu começo a olhar para o meu, para mim. Pera aí. Poxa, mas eu tenho tanto defeito. Né? Caramba. Eu também já tratei mal falando. Caramba. O grupo está tratando por eu. Eu entendo ele. E aí você começa a fazer uma linha de raciocínio. Vai chegar um ponto que você vai até orar para a pessoa que você queria falar mal. E aí, você já está tendo bons pensamentos. E os bons pensamentos vão refletir no primeiro espírito, que vão refletir no espírito. Então, as três causas da doença estão aqui. O corpo, o corpo e o espírito e o espírito. Para as doenças materiais, eméguem os materiais. Porque tem isso também. Eu conheci o que estava com câncer e falou, olha, não, Deus vai me curar. Aí ela mandou o tratamento. O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Com o tratamento, por delacinar a possibilidade de sobreviver. Por quê? Nós temos uma tendência ao pensamento mágico. Que é a resposta mágica. Olha, a medicina também é um instrumento de Deus. Por isso que nenhum centro deve recomendar que as pessoas abandonem o tratamento médico. Tem algum problema de ficar? Vem aqui tomar o passe. Vem assistir a palestra. Vem assim, ó. Vem aqui tomar o passe. Vem aqui assistir a palestra. Mas não esqueça o médico. Porque é um conjunto. Se você trata nas três frentes, a chance de você melhorar mais rápido é muito maior. Se você só trata o corpo, que é o remédio de tarja preta, você elimina o efeito por algum tempo. Mas a causa não eliminou. Se você trata aqui, vai ter uma repercussão aqui. A repercussão do perispílico, do corpo físico, é mais demorada. Mas vai ter uma repercussão, né? Mas se você não trata aqui, você não trata a causa mais radical das doenças. Qual? Se você trata no perispírito, ele vai na matéria. Isso. Como seria tratar o perispírito? Tratar o perispírito, exemplo. Uma terapia de passe. Fluido. O perispírito é fluido. Fluido vai... Exemplo. Eu estou aqui cheio de maus pensamentos data deste. Ok? Desejando mal com os malos. Então, eu estou aqui. Ah, eu estou aqui morrendo. Aí alguém me dá um passe. Aí eu vou sentir aquela repercussão boa. Ok? Então, tem um efeito. Só que esse efeito é momentâneo por quê? O perispírito é Deus. E quem está o tempo todo pensando? Sou eu. Se eu não morro em fio, é igual tomar banho, né? A gente toma banho. Mas se a gente não se mantiver, vai ficar bebendo, né? Então, é a mesma coisa. Então, você está lá. Ó. Tomou o passe. Tem uma repercussão ali no perispírito. E vai ter uma repercussão no seu corpo. Ela diz, ai, relaxei, né? Mas se você voltar com os pensamentos, o perispírito vai ficar inundado de novo, que vai repercutir de novo no corpo. Entenderam isso sim ou não? Tá? Claro, claro. É? Então, eu posso muito bem curar aqui, que é o que acontece muito. Centro Espírita... Tem que eu posso te convidar um pouco cedo? Qual? Cedo. É que eu falo muito pra cá. Eu falo pra cá, né? É... Um exemplo. O Centro Espírita... Né? Há uma questão paradigmática. Dá... Envolve todo o seu... A sua estrutura... Para curar o corpo. Só que tem um problema, né? Qual o problema? Curou o corpo. E aí? A doença vai voltar. Tem que ser no espírito. É... Digamos que ele curou o corpo aqui. Entendeu? O laje, o laje e tal, o cara fez uma cirurgia espiritual e curou no corpo. E aí? Só que eu já falei, né? O corpo vai... Vai morrer. A missão... A nossa missão de vida não é vir aqui pra ficar com o corpo saudável. A gente não vem pra terra pra ficar com o corpo saudável. A gente vem pra terra pra quê, gente? Para progredir aqui, ó. Então... O objetivo do centro espírita é aqui. Essa parte e essa parte são secundárias. Não é que a gente deve abandonar. Mas são secundárias emergenciais. Porque não adianta também... Vamos falar de perispírito. O cara tá lá cheio de problemas, cheio de dor. Não adianta você querer falar de perispírito pra ele. Né? Então você vai ajudar aqui. Mas... Lembrando que isso aqui vai morrer. E vai sobrar isso aqui. Essa parte vai ser sempre reflexo dessa parte. O perispírito sempre será reflexo dos filhos. Então, o estudo... Por isso Kardec diz... O espiritismo bem compreendido, sobretudo bem sentido, leva ao homem que tem. Então... É a questão de lá. Então a gente tem que sempre entender... Tem a pessoa que tem um problema físico... Tem a pessoa que tem um problema... Espiritual. Que é perispírito... E sempre é reflexo do espírito. A parte de cá... A parte material a gente pode ajudar. Como? Com as terapias. Certo? A parte de cá... A gente pode ajudar como? Pelas instruções. Mas... A gente pode ajudar. Agora... Quem vai me edificar... É o próprio ser. Por isso que Jesus disse... Se alguém quiser vir após mim... Negue-se a si mesmo... Tome para si a sua cruz... E me ensina. Porque se essa... Se não fosse assim... Jesus diria... Vinde a mim... Vós que está cansado... E sobrecarregado... E eu carregarei o vosso farro. Foi isso que ele disse? Não... Vinde a mim... E eu vos alivierei. Por que Jesus disse que vai aliviar? Porque quando a gente começa a entender o porquê da vida... A gente entende que os problemas materiais... São os menores possíveis. Porque os verdadeiros problemas estão aqui... No Espírito. É mais ou menos... A pessoa que fala assim... Ah... Eu fui morar na Penha... Ah... Não gostei... Lá só tinha que zumbir... Era briga o dia inteiro... Aí eu mudei para a mão... Me arrependi... Era mais que zumbiro ainda... Era briga todo dia... Aí depois eu fui morar... Lá na ilha... Ah... Que vicença horrível... Aí depois eu fui morar lá em Tartia... Nossa... Não consegui... Pessoal desubotaram... Hã? Onde está o que zumbiro? Hã? O que zumbiro está com a própria pessoa... Foi? Tem muita gente que compõe o Espírito em função... Sim... Aí o que zumbiro não me vê... Sim... O que eu faço com a autofobia... que tem o cabelo... Cachorro... E a doença do século é a depressão... Sim... Se duro... O que vem... Lá... O que você gosta de fazer... Lá no céu... Lá no céu... Lá... Lá no céu... Lá no céu... E a doença do século é assim... Aí eu que estou falando de salvar... Tem descida para dar empobilo, né? A arma da quente... Mas fala assim... Problemas que Algumas pessoas têm problema espiritual Todos nós temos Um problema espiritual E uns controlados com outros O problema espiritual Ele está onde, gente? No espírito Sabia que se eu não tivesse Problema espiritual, sabia que eu não estaria Nessa terra? Porque Deus é infinitamente justo Se eu não tenho problema espiritual Eu não vou preocupar ninguém Então eu posso ir em um lugar onde não há perturbação Agora, Deus não vai deixar um perturbado E onde não há perturbação Então, se eu estou aqui, eu estou com algum problema Eu tenho as minhas mazelas Uns extrapolam Uns Estão de parabéns E as amas ervas E ainda Faz questão de perturbar o outro Mas todo mundo que está aqui tem algum problema O problema da depressão Assim, eu fiz aprendimento Para a terra pela internet Durante muitos anos É... Eu vou falar que não é uma questão pessoal Mas não sou médico Não sou psiquiatra, tá? Mas assim, quase todo mundo Pense que eu tive contato Tinha depressão Estava com depressão porque Aconteceu alguma coisa em que ela não conseguia controlar E por ela não conseguir controlar Ela se... É... O espírito se abatia E quando o espírito se abate Quando o espírito se abate Que pensamento Que pensamentos que vem pra cá Bons ou ruins Ora Essa energia que está aqui Ela vai pra onde? Pra outro corpo E o corpo começa a se ressentir E ele começa a ficar Pra baixo, pra baixo, pra baixo É um conjunto Chega um momento Que o corpo está tanto abaixo Que sem meditamento Material A pessoa se abatia Aí o meditamento é aquele É aquela chumpeira Na bateria Ele paga Daquela cara Que não é personal Mas Quem vai se manter É o espírito Ela vai buscar A motivação Pra viver Alguma coisa O fundo do todo O pessoal fala Bom fundo do todo E você não vai ajudar A gente para subir Então É isso Você tem que fazer isso Então Existem questões materiais Existem questões Perespirituais Existem questões Espirituais A gente tem que entender Que temos as dificuldades Temos as ilusões da vida Ninguém controla o outro Ninguém A gente sofre Porque a gente acha Que controla o outro O vício A gente acha Que tem um super poder Caramba Eu estou no palco da mão A gente dizia assim Liga né Está onde? Queremos saber Onde está E um aplicativo Para saber Onde está Como se Essas técnicas São antigas Né A gente usava Simples Catitário Adiantava Por quê? Sabe por que não adiantava? Porque tem uma lei de vida Chamada Lívia Lívia Cada um Só faz O que quer fazer E onde? De modo geral Por que a gente briga Com o outro? Por que? A gente briga Porque O outro fez uma coisa Que eu não queria Que ele fizesse Ou o outro Não fez uma coisa E era para fazer Geralmente São essas duas coisas Então De alguma forma Para o pessoal Te contrariando Na sua vontade E aí Eu não falo Mas no plano Porque ele não fez isso Ou não falo Mas no plano Porque ele fez isso Aí você vai perguntar Por que ele fez isso? Porque ele fez isso Por que a gente faz essas coisas? Porque a gente Tanto o outro Quanto o outro É a mesma lei A mesma liberdade Mas a gente quer controlar o outro E as vezes as pessoas Se colocam no controle Porque ele é pior Se coloca você no controle Uma vez eu estava Andando lá na perna Aí uma pessoa Que frequentava lá o centro Me encontrou Ô, Resórcio Eu estou sumido Mas eu não vou Dar aí Falei Ó, cara Eu não vou dizer Por que você não vai lá? Eu não falei isso Mas eu pensei Claro que eu não vou falar O que seria dizer O que é isso? Já vai dizer O que é que você não quer? Quando a gente não quer Existem infinitas Motivos Existem infinitas motivos Pode ser Sou menos A mãe Quando você quer Não tem Impressivos Então, fala assim Vai ter Gente Amanhã vai ter uma entrevista Lá em Castilhos Tá? Para ganhar 20 mil reais por mês Só que tem um problema Amanhã Vai ter greve De um ônibus Vai ter greve De um Uber 99 Trem Trem Tum Táxi Não tem Combustílio Sabe o que você vai fazer? Vai A guerra Porque você quer Agora Se você estivesse trabalhando lá Ai Teve greve De um ônibus Vai subir Não tem sabendo que vai chover Não O prefeito disse que era só de gafiquitar Não é assim? Por quê? Porque a gente só faz aquela gente que é sem triplo Então, isso também é uma outra oportunidade Entender isso Fiz com o que eu quis Jorge Uma Jorge Peraí Uma pessoa chega e fala assim Olha, você vai ter que tomar Vendê Ele coloca o revólver na minha cabeça E fala assim Tomo remédio Se não o ativo Eu só tomo remédio Se eu quiser Mas ele vai tirar Ele vai tirar O que ele quer Você tomou remédio O que você quer Sempre há uma escolha Na vida Sempre existem escolhas Às vezes Um conjunto de escolhas Te leva a uma situação De No chave A gente Que Jesus manda Você está ali Não tem que sair De aqui Mas foram Há as escolhas Que eu te levava Então As boas escolhas Que estão No espírito Refletem No perispírito Que refletem Na matéria Algumas Influências Da matéria Doenças E etc Repercutem no espírito Porque o espírito É de terceira ordem Uma doença genética Esse corpo aqui Está preparado Para ter câncer Dependendo do estilo De vida da pessoa Ela vai ter um estilo Parecido Tem câncer E aí O que acontece O espírito Peneroso Se abate E aí O fluido Vem para cá Piora mais Ainda O estado do carro Agora Se o espírito É um espírito Tem câncer O que ele vai falar Tem câncer O que eu posso fazer Eu posso ir no médico Eu posso orar E se eu morrer E se eu morrer Eu vou arrumar o outro Eu vou conseguir Então cada um Vai lidar O conhecimento Te ajuda A pior coisa Quando você está indo Para um lugar Que você não sabe Sempre o menino Será que chegou Aí tem que enunciar Vira a próxima Quem será que chegou Igual Naquele Estilete Estilete Já chegou Já chegou Já chegou Já chegou Fica assim É a mesma coisa Se você não sabe De onde você vem Para onde você vai Você se confia Agora se você sabe Quem é você Quais são as causas Dos problemas Da vida Do objetivo Da vida E você usa isso Ao seu favor Os problemas Na verdade Continuam Tem Mas você passa De forma diferente Essa é a diferença Por isso que Deus Diz Aquele Que bebe Da água Para o povo Jamais Tira a silva Não vai ter Mais problemas Espirituais E se fizer Comitinho Não precisa nem Passar mais Para o mundo Aonde as dores E os problemas Então Existem Três Calas Do entro As materiais As espirituais E a essencial Para o Espírito O Espiritismo Tem o objetivo Principal Para dar O Espírito Estudo Reflexão Aprendizado As outras coisas Segundárias E variativas Nós fazemos Mas não é o objetivo O objetivo Do centro espírita Não é dar Sexta básica O objetivo Do centro espírita Não é fazer A vião de cura O objetivo Do centro espírita É divulgar A doutrina Isso que nós estamos Fazendo aqui Hoje As outras coisas A gente estava Em par Mas não é o objetivo Do principal Por quê? Porque a pessoa Ela vai poder Receber Mil centenas Sexta básica Se não modificou A vida dela Não tem No mundo Ela vem dizendo Curou o corpo E saiu Pelo mundo Se não modificou O que adiantou O meu corpo Por isso Por isso que Jesus Diz Que adianta Ganhar O mundo E perder A vida Jesus É só O que Jesus Ah Jó Você está dizendo Que não deve Valorar Valor Você tem que Valorizar O seu corpo Se cuidar Para viver bem Mas não É o essencial Tudo bem? Então Que Deus nos abençoe Tá? E que a gente possa Seguir aí Nesse caminho Entendendo O valor das coisas A lei das coisas E alcançando A nossa felicidade Muito obrigado Pois Posso? Claro Oração é sempre bom Eu vou só beber uma vez Aqui Obrigado Senhor Pela oportunidade Que estamos aqui Reunidos Em seu nome Para refletir Sobre a sua lei Permita Que cada vez mais Desperto E consciente Possamos caminhar Por essa terra Valorizando Aquilo que nos faz Feliz Se há Senhor Dificuldades De ordem Física De ordem Pelo espiritual Em nós Permita Que os bons espíritos Podam irradiar Sobre nós Os bons Flores Capazes De nos Recibelecer A harmonia Mas Que jamais Possamos Esquecer Os ensinamentos Todas as suas leis Trazendo por Jesus E pelos bons espíritos Pois que esse É o caminho Da verdadeira vida E ninguém Vai Vai A ti Senhor Se não for Por esse Espírito Abençoe Nossos familiares Abençoe A continuidade Da nossa semana Que possamos Continuar Vigilando E desperto Trabalhando No nosso bem E no bem Do nosso Senhor Que assim Sejam Graças